Estou com algum problema de ordem inteira. Estávamos ouvindo o desmagador. É um leve toque aqui no mute. O excelente tinha estabelecido o áudio. Não estamos lhe ouvindo, não. Está mutado o seu áudio. Sim. Agora sim. Agora sim. Agora o som está chegando. Ouvimos perfeitamente. Vossa Excelência tem a palavra. Muito obrigado. Muito obrigado. Cumprimento o excelentíssimo senhor presidente deste tribunal especial, desembargador Ricardo José Reisler. Quero cumprimentar também os excelentíssimos senhores e senhoras desembargadores, os senhores deputados. Cumprimento os excelentíssimos senhores advogados que atuam na acusação e na defesa, bem como aqueles que comparecem a esta solenidade em representação da Ordem dos Advogados do Brasil. Também faço, gostaria de cumprimentar de forma especial todos os senhores e senhoras servidores, quer do Tribunal de Justiça como da Assembleia Legislativa, pelo suporte indispensável à boa realização desta sessão. E, igualmente, também, cumprimento todos os servidores que nos dão o apoio valioso e indispensável em nossos gabinetes. Também estendo meu cumprimento a todos aqueles que acompanham a transmissão desta solenidade pelos canais da mídia. Destaco, no primeiro momento, que no intuito de abreviar e racionalizar os trabalhos, estou apresentando uma versão condensada do meu voto, destacando que a análise minudente de todas as situações e aspectos jurídicos que envolvem este processo estão deduzidos em uma versão que será publicada oportunamente nos autos. E, neste propósito, já inicialmente, me permito suprimir a leitura do relatório fazendo remissão à idêntica peça apresentada pela desembargadora relatora Rosane Wolff, que, com elevada acuidade, captou todos os aspectos essenciais decorrentes do processo. Entrando, propriamente, na apresentação do voto. No caso concreto, que ora se examina, neste primeiro momento da etapa procedimental, pós-formação do Tribunal Especial do Julgamento, incumbe ao órgão colegiado a realização de um juízo de admissibilidade do processo de impeachment, ou seja, um exame de cognição sumária quanto à viabilidade da representação, que guarda similitude com o recebimento da denúncia no processo penal. Logo, não há necessidade de aferir, aliás, perdão, logo, há necessidade, sim, de aferir a presença de justa causa na representação, que se traduz na prova da materialidade dos crimes de responsabilidade imputados e de indícios razoáveis de autoria do denunciado, bem como o enquadramento com os tipos definidos na Lei 1079-50, de modo a conferir respaldo ao processo e obstar denúncias desprovidas dos requisitos legais mínimos. Adentrando, no caso concreto, no tocante aos requisitos formais, verifica-se que os denunciantes comprovaram nos autos a respectiva condição de cidadãos brasileiros, demonstrando estarem no gozo de seus direitos políticos, o que lhes confere legitimidade ativa para o oferecimento da denúncia nos termos do artigo 75 da Lei de Regência. A petição inicial apresenta a descrição dos fatos que delimitam o objeto da denúncia, a qualificação mínima dos representados e a fundamentação pertinente ao enquadramento típico a que entendem os denunciantes ter havido a prática dos crimes de responsabilidade. Por isso, afere-se apresentar-se absolutamente formalmente regular à peça acusatória. Resta então o exame da presença da prova da materialidade dos fatos e de indícios razoáveis da autoria imputada ao denunciado, bem como aferir o juízo de tipicidade dos crimes descritos na peça inicial. Necessário ressaltar que o objeto do presente processo de impeachment foi delimitado na decisão da Assembleia Legislativa desse Estado quando autorizou a instauração do processo somente contra o governador do Estado, senhor Carlos Moisés da Silva, aspas, pelos crimes de responsabilidade previstos no artigo 11, item 1, aquisição dos respiradores e processo de contratação do hospital de campanha. Artigo 9, item 7, prestação de informações falsas do CPI. Artigo 9, item 3, ausência de punição a subordinados, todos da Lei 1079, barra 50, acerca dos quais segue análise individualizada e destaco por critério eminentemente técnico-jurídico. Ingresso na apreciação da primeira imputação ou acusação que diz respeito à ordenação de despesas não autorizadas por lei ou sem observância das prescrições legais relativamente à dispensa de licitação para a compra dos respiradores mecânicos. O crime de responsabilidade atribuído ao governador do Estado relativamente à compra dos respiradores de despesas não autorizadas por lei ou sem observância das prescrições legais relativas às mesmas. como se vê o bem jurídico tutelado pelo crime de responsabilidade e ordenação de despesas não autorizadas em lei e sem observância das prescrições legais consubstancia-se na proteção do patrimônio da administração pública e a estrita observância do princípio da legalidade pelo gestor da coisa pública. claramente o propósito do legislador consiste na imposição de que a autoridade seja responsável pela guarda e emprego dos dinheiros públicos haja visto não ser o titular desses bens mas mero representante da sociedade esta sim o verdadeiro titular e por tal razão não ter plena disponibilidade sobre eles devendo agir de acordo com a lei e somente para alcançar os fins por ela estabelecidos o código penal também estabelece normas de caráter incriminador para tipificar condutas caracterizadoras de crimes contra as finanças públicas sendo que o artigo 359 d prevê o crime de ordenação de despesas não autorizados por lei em que pese a autonomia entre as instâncias correspondentes a responsabilidade criminal e a responsabilidade político-administrativa é possível socorrer-se da dogmática penal quanto aos conceitos e institutos do referido delito para interpretação da regra prevista na lei dos crimes de responsabilidade neste viés considerando a similitude textual dos comandos normativos sobre o tipo objetivo extrai-se da doutrina penalista que aspas a conduta nuclear do tipo está representada pelo verbo ordenar que significa mandar determinar a realização de operação de crédito sem a exigência de autorização legislativa nessa hipótese a manifestação do agente público é imperativa é absolutamente irrelevante que o autor do crime se beneficie ou não com a ordenação de despesas não autorizada por lei a finalidade do tipo incriminador é moralizar a administração pública o que se busca ao menos teoricamente é direcionar a ação pública no sentido do maior proveito dos tributos em prol da coletividade de modo que a efetivar o princípio da máxima vantagem social que constitui uma das regras racionais em que geralmente se inspiram ou devem se inspirar os governantes neste contexto é possível deduzir que para o recebimento da denúncia pelo crime tipificado no artigo 11 1 da lei 1079-50 necessário é em juízo de cognição sumária constatar a presença de razoáveis elementos que indiquem a um só tempo a materialidade da ordenação de despesa não autorizada ou sem a observância das prescrições legais e ao mesmo tempo a autoria atribuída ao denunciado a primeira vista pelo que consta dos autos tem-se que o governador diretamente destaco diretamente não ordenou despesas não autorizadas em lei tampouco ordenou despesas sem observância das prescrições legais diretamente não ocorre no entanto que especificamente quanto a autoria há duas formas de autoridade pública sofrer responsabilização político-administrativa pelo crime de responsabilidade uma pela demonstração da prática de ato comissivo consistente na ordem para a realização de despesas não autorizadas por lei ou sem observância das prescrições correspondentes outra pelo cometimento de ato omissivo na modalidade omissão imprópria ou comissiva por omissão isto é quando o agente tem o dever jurídico de impedir o resultado danoso nos termos do artigo 13 parágrafo 2 do código penal então impõe-se analisar se a autoridade pública denunciada ordenou a despesa não autorizada ou sem as cautelas pertinentes na hipótese de a ordenação advir de outro agente público seu denunciado possuía o dever jurídico de evitar o resultado danoso bem como se tinha a possibilidade de intervir no sentido de impedir a sua consumação para tanto em primeiro lugar é fundamental uma noção da estrutura do poder executivo estadual sobretudo das atribuições e competências administrativas constitucionalmente conferidas ao governador do estado e aos secretários a constituição de santa catarina prevê no artigo 63 que aspas o poder executivo é exercido pelo governador do estado auxiliado pelos secretários de estado fecha aspas ao passo que no artigo 71 indica as atribuições privativas do governador a norma do artigo 74 da mesma carta por sua vez rege a atuação dos agentes incumbidos das secretarias temáticas ao dispor que aspas os secretários de estado são auxiliares diretos do governador escolhidos dentre brasileiros maiores de 21 anos e no gozo dos direitos políticos fecha aspas o parágrafo único desse mesmo dispositivo estabelece as atribuições dos secretários de estado além de outras estabelecidas nesta constituição e nas leis a lei complementar estadual 741 de 2019 de iniciativa do governador do estado disciplina sobre a estrutura organizacional básica e o modelo de gestão da administração pública estadual no âmbito do poder executivo regulamentando em seu artigo 106 acerca dos cargos de secretário de estado em caráter infralegal o decreto número 3586 bar 2005 prevê a delegação de competência aos secretários de estado procurador geral do estado procurador geral junto ao tribunal de contas e aos dirigentes de autarquias fundações do poder executivo estadual e empresas dependentes do tesouro do estado segue daí portanto que o governador exerce a direção superior da administração pública estadual de modo que a atuação dos secretários de estado representa o auxílio direto ao chefe do executivo de modo de modo a coadjuvar com autoridade máxima na tomada de decisões necessárias e no impulsionamento dos atos destinados a concretude da direção e a execução das leis e atos normativos sob a sua supervisão imediata logo a rigor a atribuição de ordenar despesas públicas é do chefe da administração pública porquanto é ele quem foi investido de mandato popular pelos eleitores para a gestão da coisa pública no entanto considerada a complexidade e extensão de atuação em todas as áreas de governo e aqui faço um parênteses como bem destacou o eminente julgador que me antecedeu deputado José Milton Schaeffer prossigo houve a delegação legal desse poder aos secretários de estado no âmbito de sua competência em razão da matéria e tendo em vista a função destes de auxiliar diretamente o governador a questão em destaque pois está diretamente relacionado a um dos poderes administrativos conferidos a quem esteja investido da autoridade pública qual seja o poder hierárquico a organização administrativa é baseada em dois pressupostos fundamentais distribuição de competências e hierarquia a atividade administrativa é composta por uma série de atribuições e responsabilidades que em razão da amplitude são impossíveis de serem exercidas por um único órgão ou um único agente por isso é necessário que haja uma distribuição de atribuições e competências devendo estas estar organizadas em uma estrutura de quem manda e quem obedece como resultado dessa estrutura hierarquizada é possível a identificação de algumas consequências como o dever de obediência em face dos comandos emanados pelos superiores as faculdades de dar ordens e de fiscalizar bem como as de delegar e avocar as atribuições e de rever os atos dos que se encontram em níveis inferiores da escala hierárquica na delegação que consiste na transferência de atribuições de um órgão a outro na estrutura da administração o chefe mantém a prerrogativa da avocação podendo chamar para seu núcleo de responsabilidades uma competência que inicialmente deveria ser exercida por um subordinado nesse contexto é possível inferir que a responsabilidade político-administrativa do chefe do poder executivo não decorre exclusivamente de atos comissivos por ele praticados mas também de suas omissões no dever jurídico de fiscalizar e impedir o cometimento de atos ilícitos e causadores de prejuízos ao erário por seus subordinados diretos haja vista atuarem estes na condição de delegatários dos poderes originariamente atribuídos ao titular do mandato popular tal se explica porque a delegação de competências e atribuições administrativas não importa a renúncia tampouco isenção de responsabilidade da autoridade delegante nem se poderia cogitar qualquer tipo de ato abdicativo nesse sentido porque no direito administrativo vigora o princípio da indisponibilidade do interesse público decorre da hierarquia da administração pública o poder dever de controlar e rever as decisões tomadas pelos órgãos e agentes públicos hierarquicamente inferiores sendo cabível a sua revogação por motivo de conveniência ou oportunidade e a anulação dos atos por estes praticados quando constatados vícios que os tornem ilegais em inerência ao princípio da autotutela administrativa consagrado na súmula 473 do Supremo Tribunal Federal deste modo é inegável que ao governador do estado como autoridade máxima do poder executivo estadual incumbe no exercício da direção superior da administração tomar conhecimento e proceder o controle interno dos atos e negócios praticados pelos órgãos que lhe são vinculados na espécie tratada os fatos relacionados ao crime de responsabilidade atribuído ao denunciado dizem respeito a aquisição pelo governo estadual de 200 respiradores mecânicos por processo de dispensa de licitação em decorrência da excepcional situação de urgência resultante da pandemia da covid-19 mediante o pagamento antecipado no valor de 33 milhões de reais e com a inobservância de uma série de prescrições legais dentre estas a exigência de garantia idônea a uma empresa intermediadora que desconhecida e sem qualificação técnica a qual entregou produtos de natureza diversa e em quantidade inferior ao ajustado acarretando com isso imenso prejuízo ao horário estadual um efeito é de frisar que a licitação é um instrumento legítimo criado pelo ordenamento jurídico para controlar os atos dos agentes públicos na aquisição de bens e serviços pela administração pública e garantir a efetividade dos princípios da legalidade impessoalidade moralidade publicidade e deficiência conforme consagrado no artigo 37 capo da carta magna a propósito da obrigatoriedade do procedimento licitatório é muito claro promover a seleção da proposta mais vantajosa para o poder público e ao mesmo tempo assegurar isonomia entre os concorrentes de modo a evitar favoritismos e uso da máquina pública para beneficiar interesses privados além disso os requisitos legais estabelecidos nas leis de regência sobre a licitação e contratos administrativos proporcionam o controle interno e externo quanto a aquisição de bens e serviços pelos entes administrativos e por via de consequência responsabilizar aqueles que exorbitam a atribuição de aplicar o dinheiro público que já se mostra limitado e insuficiente para atender todas as necessidades do Estado a lei 8.663 barra 93 regulamento o artigo 37 inciso 21 da Constituição Federal institui normas gerais para licitações e contratos da administração pública prevê hipóteses excepcionais para a contratação direta nas quais a licitação é dispensada artigo 17 indispensável artigo 24 ou inexigível artigo 25 contudo conforme bem adverte o doutrinador Marçal Justem filho a contratação direta é uma modalidade extremamente anômala de licitação pois apesar de não se confundir com as modalidades tradicionais de licitação pressupõe procedimento formal prévio destinado a produzir a melhor proposta possível para a administração portanto os casos de dispensa de licitação previsto na lei não significam liberdade absoluta do administrador público para aquisição de bens e serviços que deverá mesmo nessas situações observar estritamente os princípios constitucionais administrativos e as regras procedimentais pertinentes por óbvio esse procedimento formal prévio é menos folene que a licitação em si de modo que se limita a apuração e comprovação das hipóteses de dispensa ou inexigibilidade da licitação por meio de decisão administrativa motivada a qual deverá conter os requisitos do artigo 26 da lei específica de licitações e culmina com a celebração do contrato administrativo vale destacar também que o artigo 62 da lei de licitações determina que aspas o instrumento de contrato é obrigatório nos casos de concorrência e de tomada de preços bem como nas dispensas e inexigibilidades cujos preços estejam compreendidos nos limites dessas duas modalidades de licitação fecha aspas além disso a norma do artigo 60 parágrafo único considera aspas nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a administração salvo de pequenas compras de pronto pagamento assim entendidos aquelas de valor de não superior a 5% ao limite estabelecido no artigo 23 2 alineada dessa lei feitas em regime de adiantamento feitas essas considerações retornando-se ao caso concreto que estamos tratando tem-se por premissa que naquele momento em que se deu a contratação efetivamente a aquisição dos respiradores mecânicos era hipótese sim de dispensa de licitação e contratação direta tendo em vista que a lei federal 13.979 de 6 de fevereiro de 2020 a qual estabelece medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da covid-19 causada pelo coronavírus trouxe uma nova hipótese de dispensa de licitação e regras específicas nos artigos 4º a 4K denota-se pois que o cerne da questão em análise não reside em saber e identificar a existência de causa que justifique a dispensa de licitação dentre as elencadas no artigo 24 da lei 8.666 mas sim a forma como o procedimento relativo a contratação direta sem licitação no caso foi conduzido pela administração pública sobretudo em razão dos atos dos altos valores e da importância dos respiradores para o enfrentamento da pandemia no estado de Santa Catarina naquele momento momento aquele que se estende com maior razão até o presente nesse tocante convém ressaltar que a própria lei federal que introduziu o regramento especial para as contratações durante esse período de excepcional anormalidade decorrente da pandemia embora dispense uma série de requisitos não desobriga o gestor público a tomar as cautelas e a proceder ao rito formal abreviado de modo a conferir segurança jurídica e publicidade aos negócios entabulados pelo poder público isso se explica porque dentro dos princípios que regem os contratos administrativos estão o da competitividade e o do formalismo moderado que decorrem da legalidade e da isonomia e impedem que o administrador público conduza as contratações de maneira livre e responsável e sem prestar contas aos administrados no processo em tela os elementos de prova reunidos nos autos evidenciam que a compra dos respiradores por dispensa de licitação com pagamento antecipado do valor de 33 milhões de reais a empresa Veiga Med deu-se de maneira inteiramente viciada sem a adoção e a observância das exigências legais mínimas com efeito extrai-se dos documentos constantes nos autos que no dia 26 de março de 2020 às 10 horas e 17 minutos foi deflagrado e autuado o processo administrativo na Secretaria da Saúde 6.37.070 2020 com o objetivo de promover a aquisição emergencial de 200 ventiladores pulmonares para o enfrentamento da pandemia com base no decreto 515 de 17 de março de 2020 pelo qual o governador deste estado declarou situação de emergência em todo o território catarinense dia anterior 23 de março a Secretaria de Saúde realizou cotação de preços tendo havido apresentação de propostas pelas empresas Brazilian International Business Eireli com sede em Joinville e filiais na China representada por Rafael Rusca Vekerlin no valor de 33 milhões referente a 200 respiradores medical C35 da fornecedora CIMA Van Zegen Farma inicialmente foi apresentado o requerimento administrativo datado de 26 de março de 2020 solicitando aquisição emergencial dos produtos oferecidos pela Brasilia e Irelia em documento assinado digitalmente por Márcia Regina Jeremias Pauli superintendente de gestão administrativa e André Mota Ribeiro secretário adjunto da saúde no dia 26 de março às 14 horas e 33 minutos deu-se o encaminhamento para os trâmites de dispensa de licitação o qual foi devolvido às 17h12 do mesmo dia a pedido e para providências entre aspas porém sem esclarecer quem pediu nem indicar as providências que estavam sendo indicadas na sequência foi apresentado novo requerimento administrativo solicitando aquisição emergencial de 200 ventiladores desta vez sem a descrição do fornecedor acompanhado da requisição 1708 barra 20 subscrita pelo superintendente de gestão administrativa Márcia Paulo e pelo secretário da saúde Elton de Sousa Zé Ferini este novo requerimento está instruído com a proposta da empresa Vega Médica Material Médico Hospitalar Eireli representada por Pedro Nascimento Araújo absolutamente idêntica àquela anteriormente apresentada pela Brazilian International Biz na qual a proponente sequer retirou o nome do remetente Rafael Vekerlin Brazilian International Business a evidenciar flagrante falsificação documental no dia 27 de março as 14 51 houve o impulsionamento do processo administrativo para a continuidade da dispensa e licitação elaborada a minuta de dispensa dessa licitação para aquisição emergencial dos referidos equipamentos fornecidos pela Vega Média pelo valor de 33 milhões houve o encaminhamento para análise de parecer da assessoria jurídica que na mesma data indagou se não havia outros orçamentos a fim de justificar o preço e determinou o retorno ao órgão originário da superintendência de gestão administrativa em 29 de março houve um novo encaminhamento à assessoria jurídica para parecer jurídico também com cópia de propostas comerciais agora apresentadas por JE Comércio de idêntico produto pelo valor de 39 milhões e 80 mil reais e de MMJS no valor de 45 milhões destaque-se ponto em comum nas referidas propostas elas não contêm a identificação do representante de cada uma das empresas não se sabe quem as representa no dia 29 de março às 21 horas e 6 foi lavrado parecer jurídico pelo assessor Carlos Roberto Costa Junior que opinou pela legalidade dos atos praticados e pelo prosseguimento da aquisição por dispensa de licitação em 30 de março o secretário da saúde Elton de Sousa Zé Ferino resolveu pela homologação da dispensa da licitação e autorizou a despesa para pagamento no valor total de 33 milhões a empresa veigamente conforme documento assinado digitalmente eu faço a correlação com as páginas que esses documentos se encontram no processo mas por medida de brevidade estou suprimindo a leitura até porque os autos são de pleno conhecimento de vossas excelências as 14 horas e 47 minutos do mesmo dia 30 a coordenação a coordenação do fundo estadual de saúde encaminhou o processo para empenhamento da ordem de fornecimento correspectiva e já no dia seguinte dia 31 de março houve novo impulsionamento agora para empenho urgente os valores de 16 milhões e 500 mil a ser extraído da fonte 300 do fundo estadual de saúde e 16 milhões e 500 da fonte 100 os pagamentos foram realizados respectivamente nas datas de 1º de abril e 2º de abril de 2020 a sequência dos atos praticados no processo administrativo em referência evidencia que a administração pública sequer formalizou o contrato administrativo não houve formalização de contrato administrativo com a empresa Vegamed efetuando de imediato o pagamento antecipado do valor integral pelos respiradores mecânicos oferecidos o que por si só já representa grave defeito passivo de invalidação dos atos praticados outro sim o risco de prejuízo ao erário estadual em decorrência de ter sido efetuada transferência de valores para pessoa jurídica de direito privado sem que essa tivesse assumido formalmente as obrigações perante o estado de Santa Catarina concretizou-se no plano fático tornando-se dano patrimonial concreto causado pelos atos praticados durante o procedimento de compra por dispensa de licitação isso decorre porque além de não ter sido exigida qualquer garantia da empresa contratada no procedimento de dispensa de licitação como impõe o artigo 56 da lei 8.666 barra 93 não houve a entrega dos respiradores oferecidos pela Veiga Médica o que causou grave desfalto patrimonial aos cofres públicos desse estado em plena pandemia conforme fartamente demonstrado nos autos seguiram-se tratativas por agentes da Secretaria de Estado da Saúde junto a Veiga Médica diante do malogro do negócio surgiram-se então essas tratativas por vários agentes visando então o cumprimento do contratado porém essas tratativas malograram diante disso na data de 29 de maio de 2020 a Secretaria de Saúde solicitou providências para a rescisão do contrato em alusão que tiveram o devido andamento denota-se assim que o processo de compra dos respiradores foi conduzido de forma imperita e temerária com fortes indícios de direcionamento em favor de uma empresa que não tinha aptidão técnica e financeira de fornecer os aparelhos e manifesta violação aos princípios da legalidade da impessoalidade da moralidade e da eficiência também desperta atenção que o fato de que no dia 24 de março de 2020 ou seja poucos dias antes do pagamento antecipado a empresa Veiga Média o estado de Santa Catarina representado pelo governador Carlos Moisés da Silva e pelo secretário de estado da saúde Elton Zéferino firmou um protocolo de intenções com a Intelbras indústria de telecomunicações eletrônica brasileira para importação emergencial de respiradores pelo qual a renomada empresa com sede em São José comprometeu-se a importar os equipamentos e vendê-los ao estado pelo preço dos custos comerciais e tributários para importação dos equipamentos por dispensa de licitação em que a administração pública estadual realizaria o pagamento apenas quando das entregas dos equipamentos Veja-se então a diferença de tratamento com uma EIRELI desconhecida contrata-se sem firmar contrato e se paga antecipadamente com uma empresa de reconhecida idoneidade se exige ou se condiciona o negócio ao pagamento quando da entrega prosseguindo como se vê houve um tratamento totalmente diverso adotado em relação a Intelbras cuja idoneidade comercial e financeira era fato notório sendo que ainda assim sequer houve qualquer tentativa solicitação de pagamento antecipado ao contrário da postura adotada com a empresa Veiga-Met sobre a qual o poder executivo omitiu-se de buscar informações precisas sobre a sua capacidade sobre a sua regularidade e qualificação técnica econômica e financeira passíveis de prestação pelo próprio Tribunal de Contas do Estado por seu serviço de inteligência e efetivou a transferência imediata de valores sem qualquer cautela ou garantia em proteção do erário público em suma o Estado de Santa Catarina em pagamento antecipado e desprovido de qualquer garantia transferiu a expressiva monta de 33 milhões de reais a uma empresa individual de responsabilidade limitada Eirelli sediada no interior do Estado do Rio de Janeiro a qual sequer apresentara a documentação necessária para comprovar sua idoneidade em um reduzidíssimo lapso temporal sem sequer formalizar um contrato administrativo em procedimento viciado nulo de pleno direito e altamente prejudicial e ruinoso ao patrimônio público deste Estado animada pelo manifesto de interesse público decorrente dessa estrepitosa negociação a OAB seccional de Santa Catarina por seu comitê interinstitucional de moralidade pública veio a pronunciar-se publicamente em parecer jurídico classificando como grave ilegalidade a danosa contratação dos respiradores toda a conjuntura de elementos apresentada faz evidente a prática de ordenação de despesas sem observância das prescrições legais o que configura o crime de responsabilidade contra a guarda ilegal emprego dos dinheiros públicos inscrito no artigo 11 1 da lei 1079 50 não se vê a conduta comissiva isto é por ação foi praticada aliás perdão como se vê a conduta comissiva isto é por omissão no caso ela foi praticada pelo secretário de estado da saúde Elton Zeferino ordenador da despesa o qual não figura no polo passivo deste processo resta examinar então se é possível dentro desse contexto responsabilizar o governador do estado pela infração político-administrativa por omissão imprópria mediante adequação típica indireta ou seja por aplicação da norma de extensão causal prevista no artigo 13 parágrafo segundo do código penal isto porque a ausência de participação direta do agente público no ato ilícito não obsta a sua responsabilização por omissão a qual decorre da violação do dever jurídico de agir para impedir o resultado danoso cometido por subordinado hierarquicamente vinculado frente a este contexto faz-se imperativo perquirir se o chefe do executivo tinha conhecimento acerca do procedimento viciado em questão para a compra dos tais respiradores e se era possível a ele evitar o resultado danoso decorrente da ordenação de despesas sem observância das exigências legais haja vista como retroexposto e destacado detinha ele o dever jurídico de fiscalização dos atos de seus subordinados e delegatários e por conseguinte o dever de evitar o prejuízo à administração pública estadual com vistas a esse enfoque da questão merece registro que a defesa do governador após a suspensão da primeira sessão de julgamento neste tribunal especial trouxe aos autos documento novo com intuito de convencer quanto ao pleito de arquivamento da denúncia tratas de ato especificamente em relação ao hora denunciado em que o ministério público estadual promove o arquivamento parcial da investigação no inquérito civil público número 06 2020 1921 9 instaurado com o objetivo de apurar atos de improbidade administrativa ocorre que embora haja correlação entre os fatos de lá e cá o princípio da independência das instâncias de responsabilização civil administrativa criminal e política do agente público conduz a conclusão de que a manifestação ministerial naquele procedimento investigatório civil não gera qualquer reflexo no presente processo de impeachment por se referir a modalidade de infração diversa por sinal a ocultação por tarjas pretas de parcela considerável dos textos contidos na referida peça ministerial relativos a transcrição ou menção a fatos e provas existentes no inquérito policial número 1247 DF que tramita sob a supervisão do superior tribunal de justiça por enquanto denegados a este tribunal especial impossibilitam conferir e avaliar o conteúdo dessas provas e se podem mesmo serem úteis ao presente processo frisa-se que o inquérito criminal em curso no STJ ainda ainda não é fim dito isto verifica-se que é possível extrair de todo o conjunto probatório produzido durante a etapa preparatória do processo de impeachment expressivos indícios de prova no sentido de que o denunciado tinha conhecimento do procedimento de dispensa de licitação que estava sendo conduzido pela Secretaria de Estado da Saúde dos termos e necessidades para referida contratação motivo pelo qual tinha condições plenas de avocar a competência delegada ao subordinado para impedir a formalização do negócio e consequentemente a ordenação da compra dos respiradores feita sem a observância das exigências legais porque mediante pagamento adiantado e sem a exigência de prévia garantia idônea nesta perspectiva destaca-se o depoimento prestado ao procurador geral de justiça Fernando da Silva Comim no bojo do inquérito civil já antes referido que tramitava internamento no Ministério Público de Santa Catarina pelo presidente do Tribunal de Contas desse Estado senhor Adir Célio de Moraes Ferreira Júnior eminentes eminentes membros julgadores deste Tribunal Especial destaco que eu estou reproduzindo ipses literis o o depoimento as palavras e as informações todos os elementos prestados pelo presidente Adir Célio de Moraes Ferreira Filho e essa transcrição ela aguarda correspondência fidedigna praticamente fidedigna porque se a bebera da mesma fonte dos excertos probatórios reproduzidos pela eminente relatora desembargadora Rosane deste modo eu vou me penitenciar e pedir vênia a vossas excelências para privá-los deste de toda essa leitura que por sinal todo esse texto todo esse material ele é plenamente do conhecimento de vossas excelências mas apenas faço destaque de que o presidente do Tribunal de Contas de Santa Catarina fez menção e deixou claramente evidenciado de que foi procurado tanto pelo secretário de Estado da Saúde Elton Zé Ferino como pouco depois dias depois pelo próprio governador do Estado consultando-se exatamente acerca da compra do pagamento antecipado de equipamentos e insumos destinados à pandemia e neste depoimento o doutor Adir Célio ele deixa bem expresso que em relação ao pagamento antecipado não se fez apenas menção global e genérica a equipamentos insumos e outros serviços mas também aos respiradores aliás é a expressão dele relativamente ao pagamento antecipado não só dos respiradores mas também dos respiradores como de todos os equipamentos envolvidos máscaras EPIs enfim e por ali a fora portanto aprova esse depoimento ele evidencia de forma muito clara e objetiva que os estamentos da administração desse estado quer o secretário da saúde como governador eles tinham conhecimento tanto é que o próprio doutor Adir Sely também ele menciona que nessa conversa essa conversa ela ocorreu lá pelo final de março não precisa exatamente a data né e ele esclarece aí eu reproduzo as palavras dele abro aspas dias depois o governador também me ligou com essa preocupação dos pagamentos antecipados eu falei a mesma coisa que eu falei para o secretário e nos colocamos à disposição para que pudesse emitir um parecer técnico que pudesse resguardar o executivo desses pagamentos antecipados mas desde que fossem feitos com as seguranças e garantias que nós entendíamos que eram necessárias a fim de resguardar o erário e não expor o poder público em uma situação de completa desvantagem e ele disse de forma que o governador de fato formalizou dias depois por meio de ofício formalizou essa solicitação nessa e ali ele menciona que o ele colocou toda a equipe técnica do do TC à disposição né que já iniciaram passaram a trabalhar no parecer de forma que um dia em um dia ele encaminhou o ofício no dia seguinte o tribunal de contas respondeu com o parecer a área técnica com todas as condições para que pudesse fazer o pagamento antecipado naquelas circunstâncias prossigo eu o presidente do TCE afirmou ainda que embora o executivo tenha formalizado uma consulta genérica sobre compras com pagamento antecipado porém na contextualização foi passada a informação de que o estado estava com problemas para aquisição de respiradores e outros insumos e ressaltou em suas palavras que aspas não foi trazido nome de fornecedores até porque se tivesse trazido o nome do fornecedor nós poderíamos até ter feito um levantamento prévio sobre a imunidade a idoneidade da vega med o nosso pessoal de inteligência dias depois fez um levantamento e chegou a conclusão de que era uma empresa que não tinha condições de fornecer para o estado para o estado fecha aspas palavras do doutor adircele ferreira prossigo eu destaca-se que em 2 de abril de 2020 o governador do estado recebeu por escrito as recomendações já externadas pelo presidente do tribunal de contas senhor adircele morais ferreira por meio do ofício que eu identifico no qual consta toda a fundamentação jurídica acerca do parecer sobre a aquisição de bens com pagamento antecipado mediante contrato firmado com a empresa nacional ou diretamente com a empresa internacional vinculada ao combate à pandemia decorrente da covid-19 no corpo da fundamentação a corte de contas destaca o entendimento pacífico extraído da jurisprudência do tribunal de contas da união quanto a possibilidade de se efetuar o pagamento antecipado desde que em caráter excepcional e mediante garantias e cautelas absolutamente necessárias por sua vez as provas colhidas no procedimento investigatório conduzido pela Alesc na CPI constituída por ato da presidência do poder legislativo evidenciam não ser verossímil a versão apresentada pelo denunciado em sua defesa no sentido em que somente veio a ter ciência sobre a aquisição dos respiradores por dispensa de licitação e do pagamento antecipado no dia 22 de abril de 2020 com efeito a superintendente de gestão administrativa da secretaria de saúde Márcia Regina Pauli em seu depoimento a CPI narrando os fatos que aconteceram no dia 22 de março afirmou com suas palavras abre aspas as 10 horas secretário proposta a proposta a esse fornecedor da Veiga Média ali começou a transcorrer os contatos com o Douglas também com o Leandro tanto com Fábio Guasti fecha aspas questionada sobre quem ordenou o pagamento antecipado Márcia Pauli foi enfática ao declarar abre aspas o pagamento antecipado desses respiradores deste processo que nós estamos neste processo de investigação ele estava posto desde o início então nós todos já sabíamos então desde o início este poderio até 5 milhões a superintendência de gestão administrativa a dispensa de licitação tem sim essa autonomia de definir né poder essa essa forma de pagamento diretamente com o COFES ali acima dos 5 milhões a SGA aqui não tramita processo de pagamento fecha aspas salta os olhos também o fato de que em 31 de março o governador pela mensagem 414 assinada digitalmente por ele às 16 horas e 22 minutos da referida data encaminhou o projeto de lei assembleia legislativa que aspas autoriza o poder executivo a antecipar parcial ou totalmente os pagamentos nas contratações de bens serviços locação de imóveis e equipamentos e execução de obras necessárias a efetivação de medidas de mitigação dos impactos sociais e econômicos provocados pela pandemia do coronavírus covid-19 fecha aspas no mesmo dia às 20 horas e 17 minutos portanto dia 31 de março mesma data mas às 20 horas e 17 minutos por ato do procurador jurídico foi formulado o pedido de desconsideração da mensagem razão pela qual o projeto de lei foi arquivado antes de ser autuado o chefe da casa civil à época Douglas Borba assim declarou em seu depoimento aspas havia uma divergência interna dentro do governo quanto a este projeto de lei nós não nos sentíamos seguros quanto a essa possibilidade real de pagamento antecipado fecha aspas enquanto a argumentação do governador denunciado contida em sua defesa seja no sentido de que se tratavam de medidas genéricas a apresentação do projeto de lei e a consulta ao TCE não há como ignorar que o proceder desses atos foi motivado pelas dificuldades enfrentadas para aquisição de determinados produtos dentre eles os respiradores mecânicos visto que tais questões eram debatidas no âmbito interno e também com o presidente da corte de contas logo para que o chefe do executivo adotasse medidas de consulta do tribunal de contas e por projeto de lei de sua autoria pudesse ter autorização do poder legislativo torna evidente que ele detinha conhecimento acerca das negociações travadas pela secretaria de estado da saúde porquanto não faria sentido algum autoridade decidir imotivadamente buscar respaldo administrativo normativo para pagamentos antecipados e sem garantia alguns aspectos sobre o conteúdo desse projeto de lei encaminhado pelo gabinete do governador também impressionam de antemão registro que a mensagem 414 ela contém o seguinte encaminhamento ou finalidade primeiro autoriza o executivo antecipar parcial totalmente os pagamentos nas contratações de bens imóveis equipamentos de execução necessários efetivação de medidas de mitigação dos impactos sociais econômicos da pandemia fecha aspas mensagem que é datada de 31 de março de 2020 faço essa essa reiteração ou seja tal fato ele aconteceu após todas as conversas entre o governador e o presidente do tribunal de contas de modo que ele já estava ciente de que a prestação de garantias era uma das condições sine qua non para legalidade de contratação com pagamento antecipado nos termos da jurisprudência consolidada pelo tribunal de contas da união e também adotado pelo tribunal de contas estadual demais disso destaca-se que o artigo primeiro capo do referido projeto de lei tinha como propósito antecipar autorizar o poder executivo como já disse antecipar parcial totalmente pagamento das contratações e no parágrafo primeiro desse dispositivo ele visava estabelecer como requisitos para antecipação de pagamento prévia justificativa acerca da real necessidade economicidade da medida estabelecimento de garantias específicas e suficientes para resguardar os riscos estava ali previa as garantias inserção no contrato o instrumento equivalente de cláusula que obrigue o contratado a devolver o valor antecipado atualizado monetariamente caso não executado o objeto não obstante o parágrafo segundo do artigo citado do projeto de lei pretendia criar uma permissão pretendia criar uma permissão excepcional para dispensa das garantias específicas e suficientes para prevenir os riscos para o pagamento antecipado nos casos em que há necessidade de pronto e imediato atendimento devidamente motivado pela autoridade competente então há um tempo pretendia normatizar essas compras mediante pagamento mediante pagamento antecipado com garantias mas logo em seguida previa dispunha uma exceção para a dispensa dessas mesmas garantias específicas bastando uma motivação um despacho motivado pela autoridade como se vê o dispositivo ele visava introduzir no ordenamento jurídico estadual uma prerrogativa ao poder executivo de efetuar pagamento antecipado em contratos administrativos em manifesto descompasso com as orientações do presidente do tribunal de contas outra prova indiciária da ciência do denunciado acerca da conta dos respiradores pode ser extraída das próprias entrevistas lives as quais foram frequentemente referidas nos autos do processo e que podem ser examinadas através do próprio canal oficial do governo de Santa Catarina no sítio eletrônico do YouTube sendo pois fatos públicos notórios ou seja de conhecimento geral e perceptíveis por qualquer pessoa independentemente de prova documental e nessas nessas lives o próprio governador numa entrevista prestada no dia 27 de março de 2020 ele faz alusão a compra dos respiradores das dificuldades nessas compras e eu também vou me permitir a a a passar adiante a leitura desse desse texto porque ele já foi reproduzido pela desembargadora relatora quando a apresentação do do seu voto mas e que também é do pleno conhecimento de todos os eminentes membros prossegui eu na entrevista coletiva do dia 31 de março também presentes ali eu faço destaque que é mais curto presentes Carlos Moisés e Elton Zeferino o governador questionado sobre os respiradores anunciou aspas palavras dele o modelo é fixo eu já tinha conversado com o secretário Elton inclusive que confirma pra gente foi feita uma aquisição e aí circulam as fake news essa do senador e essa da falência falasse para dizer que os ventiladores são para uso em ambiente móvel como por exemplo SAMU corpo de bombeiros etc são para uso em instalações hospitalares mesmo fecha aspas vale salientar que nesse mesmo mesmo dia 31 de março houve encaminho como já dito houve o encaminhamento do projeto de lei pela mensagem 414 e como demonstrado o governador antes da transferência de valores em favor da veiga média tinha ciência sobre a compra dos respiradores ordenada pelo secretário da saúde e mediante pagamento antecipado e sem garantias de modo que ele poderia ter tomado ciências de todos os termos do processo administrativo e poderia ter exercido a necessária fiscalização dos atos e das circunstâncias do negócio danoso ao erário evidentemente faço um parênteses evidentemente que o o chefe do poder executivo ante a complexidade e a magnitude da administração pública não tem condições possibilidades humanas de fiscalizar e verificar todos os atos dos subordinados com isso estou de plena concordância no entretanto esse caso aqui é um caso particular porque ele era de uma repercussão pública algo que estava ocorrendo onde para e passo o chefe do executivo estava acompanhando toda a negociação e tinha conhecimento dessas dessas condições dessa situação de pagamento antecipado sem garantias etc e tal tanto é que ele tentou por meio de projeto de lei se cercar de garantias e acabou dando no que deu prosseguindo só que em vez disso ao contrário como já dito ele encaminhou em vez de exercer esse esse poder fiscalizatório e até avocar se fosse o caso o controle do do ato ele encaminhou essa iniciativa legislativa para conferir legitimidade as compras públicas pelo pagamento antecipado com a dispensa de garantias mediante simples atos motivados da autoridade os elementos probatórios portanto indicam que o governador tinha conhecimento do fato do que exurja a possibilidade de intervir no procedimento de aquisição dos produtos e sobretudo o dever jurídico de impedir a concretização de um prejuízo milionário para os cofres públicos já com balidos aquela altura quer pela queda na arrecadação tributária como pelas despesas extraordinárias exigidas pela situação extraordinária da pandemia não se ignora como já disse a complexidade da estrutura do governo porém é importante frisar que a compra desses respiradores naquele momento era talvez o mais importante procedimento licitatório a ser conduzido pela administração estadual e se ante das dificuldades da relevância e da necessidade dos equipamentos bem como dos altos valores a serem comprometidos é forçoso reconhecer que era dever do chefe do poder executivo exercer um controle mais próximo do que o habitual para garantir a eficiência da atuação do seu secretariado portanto ainda que o governador denunciado não tenha determinado diretamente a ordenação de despesas para a compra dos famigerados respiradores com pagamento antecipado e sem garantias a fortes indícios de provas nos altos de que ele tinha conhecimento do negócio firmado pelo secretário da saúde e das suas condições precárias e ruinosas razão pela qual tinha o dever jurídico de tomar as medidas necessárias a impedir a concretização do resultado danoso para os cofres públicos da administração estadual e destacar nessa fase do processo reservado apenas o recebimento da denúncia são suficientes apenas indícios probatórios quanto a prática do crime de responsabilidade no caso frisa-se por omissão penalmente relevante sobretudo porque a prova indiciária é admitida inclusive para condenação no processo penal outro sim além dos elementos subjetivos do tipo de infração político administrativa também pode ser constatado o elemento subjetivo do crime de responsabilidade traduzido no dolo decorrente da omissão imprópria a norma do artigo 18 do código penal estabelece que o crime é doloso quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzir o dolo na omissão imprópria está representado na vontade de omitir-se aliado a consciência do poder de agir inerente a posição de autoridade pública da evitabilidade do resultado e do dever de impedir o prejuízo à administração pública com efeito acerca do assunto a jurisprudência das câmaras criminais do tribunal de justiça deste estado tem entendimento firmado de que reproduzo naquilo que interessa até em homenagem ao seu relator o eminente membro desta também desta corte desembargador Roberto Lucas Pacheco diz ele no seu no julgado por ele relatado abre aspas no crime omissivo e impróprio o resultado pode ser atribuído ao omitente tanto por uma inércia dolosa quanto culposa desde que também punível a título de culpa a omissão só é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado colocando-se na figura do garantidor este tem o dever de engendrar esforços ao menos tentar evitar o resultado fecha aspas no caso em testilha é inegável que o governador do estado tinha consciência do poder de agir para evitar os vícios dos atos administrativos praticados por seus subordinados da evitabilidade do dever jurídico que advém da lei da constituição impondo ao chefe do poder executivo a tomada de decisões para impedir resultados lesivos ao erário estatal não se está afirmando que o chefe do poder estadual é responsável por todos os atos ilícitos praticados nas instâncias inferiores hierarquicamente subordinadas a responsabilidade do administrador público está diretamente atrelada ao poder dever de sua atuação para impedir o resultado danoso e ao fato de que o ato lesivo ao erário vincula-se a seu subordinado imediatamente inferior portanto tem-se que em resumo há nos altos fortes indícios de prova de que o governador de Santa Catarina antes de efetuado o pagamento antecipado tinha ciência sobre a compra dos respiradores tendo em vista os depoimentos prestados na CPI específica perante o depoimento do presidente do tribunal de contas deste estado ao ministério público de Santa Catarina as declarações do próprio governador em entrevistas coletivas bem como a apresentação do projeto de lei a lesc com o propósito de facilitar a dispensa de garantias em contratação mediante pagamento antecipado nos dias anteriores a transferência de valores dos cofres públicos para a empresa Veigamé logo o perigo de dano era manifesto diante do expressivo valor que envolvia a compra dos respiradores o denunciado tinha noção acerca desse perigo tanto que em uma das entrevistas coletivas por live mencionou sobre os desafios para o executivo de gerir das aquisições públicas diante da escassez de oferta no mercado nacional e do sobrepreço dos produtos a serem importados o que intuitivamente exige proceder com maiores cautelas e garantias mas não obstante isso o denunciado manteve-se omisso acerca dessas contratações tendo inclusive afirmado em informações prestadas a CPI que somente tomou conhecimento da contratação dos ventiladores no dia 22 de abril de 2020 fecha aspas o que vai de encontro com os demais indícios probatórios existentes nos autos haja visto o teor dos depoimentos testemunhais citados prestados pelo tribunal de contas e outros servidores públicos além das entrevistas coletivas do próprio governador dessa forma a medida que o governador sabia do processo dos respiradores ciente da função de exercer a direção superior da administração pública estadual e do dever de fiscalizar os atos praticados por seus secretários bem como dos riscos que uma situação de pandemia poderia impactar nos cofres públicos ao relegar exclusivamente aos subordinados hierárquicos os atos de zelar e inspecionar pela boa aplicação do dinheiro público não tendo praticado condutas positivas com o propósito de prevenir prejuízos econômicos ao estado o denunciado assumiu o risco da produção do resultado lesivo o que caracteriza dolo na modalidade eventual a vista e com base em todas essas considerações conclui-se estar presente a justa causa traduzida na prova da materialidade delitiva e nos indícios de autoria do cometimento do crime de responsabilidade previsto no artigo 11.1 da lei 1079-50 por omissão imprópria na forma do artigo 13 para o segundo 1 do código penal a justificar neste capítulo o recebimento da denúncia para apurar a responsabilidade política-administrativa do denunciado ingresso agora na na segunda imputação a da omissão ou prestação de informações falsas perante a CPI na representação os denunciantes atribuem ao governador a prática do crime de responsabilidade previsto no artigo 47 parágrafo 4 da constituição estadual alegando que em resposta enviada a CPI da LESC para apurar os fatos relacionados a conta dos respiradores o denunciado teria afirmado ter tomado conhecimento da compra com pagamento antecipado somente no dia 22 de abril de 2020 o que segundo os denunciantes seria falso na fase de autorização do processamento do impeachment na LESC o plenário do referido órgão aprovou o parecer do então relator deputado Valdir Cobalquini que promoveu a modificação do enquadramento jurídico da conduta atribuída ao denunciado para a norma do artigo 9º item 7 da lei 1079 barra 50 isso porque os denunciantes fundamentos no artigo 47 parágrafo 4º da constituição estadual que estabelece que a omissão de informações às comissões parlamentares de inquérito inclusive as que envolvem sigilo ou apresentação de informações falsas constitui crime de responsabilidade como se vê a constituição estadual ela prevê tipo específico de crime de responsabilidade ocorre que conforme entendimento pacificado na jurisprudência do da suprema corte deste país sendo inclusive enunciado da súmula vinculante número 46 abre aspas a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das restritivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da união portanto não compete ao legislador estadual estabelecer novas modalidades de crime de responsabilidade sob pena de usurpação de competência privativa da união prevista nos artigos 22 inciso 1 e 85 parágrafo único da carta magna como referida carta magna é fundamento de validade de todas as constituições estaduais havendo incompatibilidade ou usurpação das competências distribuídas pelo constituinte originário forçoso reconhecer incidente tanto a inconstitucionalidade do dispositivo em tela parágrafo 4 do artigo 47 da constituição estadual por sobre isso ou a par disso a adequação do enquadramento legal do crime de responsabilidade decorre da máxima segundo a qual o denunciado se defende dos fatos que lhe são imputados e não da capitulação legal atribuída ao órgão acusador bem como da norma prevista no artigo 383 do código de processo penal subsidiariamente aplicável ao processo de impeachment portanto é perfeitamente possível aplicação do instituto de emendácio libelli no bojo do próprio processo de impeachment razão porque se reputa adequada em tese a correção típica promovida pelo plenário da assembleia legislativa quando da aprovação do parecer do relator da comissão especial dito isso cumpre então fazer análise dos fatos do tipo penal legal previsto no artigo 9º da lei de regência invocada e enquadrada pelo plenário da assembleia referida a norma tipificadora prevê um tipo penal aberto ou seja que depende de complemento valorativo feito pelo intérprete da norma e do julgador a fim de possibilitar a concretude dos conceitos e aferir a sua ocorrência no plano dos fatos com efeito a conduta de proceder de modo incompatível com a dignidade a honra e o decoro do cargo é bastante vaga abrangente e não consiste em uma ação material específica e fechada exigindo o juízo de valor se a conduta praticada pelo agente público é ou não incompatível com um dos conceitos jurídicos indeterminados constantes do tipo quais sejam dignidade honra e o decoro do cargo a ofensa a dignidade a honra e ao decoro do cargo estão diretamente ligadas à postura que o agente investido da função pública deve adotar em seu exercício trata-se pois de um padrão de conduta esperado pela sociedade de seus representantes diante desse cenário infere-se que para o fim de configuração do crime do artigo 9 inciso 7 da lei 1079 é necessária a realização de um ato praticado pelo agente político no exercício da função pública que ofenda a dignidade a honra e o decoro do cargo e por via de consequência a probidade na administração no presente caso os denunciantes apóiam a sua acusação em síntese no seguinte fato abre aspas o governador do estado de forma consciente e voluntária prestou informações falsas à comissão parlamentar de inquérito da assembleia legislativa do estado CPI dos respiradores mentindo deliberadamente acerca do momento em que tomou conhecimento do pagamento antecipado de 33 milhões de reais a empresa veigamente fecha aspas essas são as palavras colocadas pelos denunciantes na petição de representação prossigo eu como se vê a conduta imputada ao denunciado como suposto crime de responsabilidade consiste nas declarações feitas pelo senhor Carlos Moisés da Silva no ofício número 777 CC Gemac encaminhado no dia 17 de julho de 2020 ao deputado Júlio Garcia presidente da LESC para prestar as informações solicitadas no âmbito das investigações da CPI que tramitava naquela época nada obstante a controvérsia acerca da veracidade ou não das informações prestadas pelo senhor Carlos Moisés da CPI para o fim de considerar típica a conduta do crime de responsabilidade em questão é necessário analisar se o governador do estado tinha o dever de prestar essas informações e em que condição ele prestou esse depoimento isso porque se o agente público não tinha o dever de praticar determinado ato não há se falar em conduta compatível ou incompatível com o decoro do cargo a violação a aprobidade da administração decorre de um ato daquele que se encontra investido e no exercício da função pública a constituição federal nos artigos 50 e 58 parágrafos segundo e terceiro define as regras atinentes à atuação das comissões parlamentares de inquérito e o poder de requisição de informações do legislativo no plano federal as quais são aplicáveis evidentemente aos estados ao distrito federal e aos municípios por força do princípio da simetria do regime constitucional sobre a interpretação dos dispositivos constitucionais em destaque e da possibilidade de requisição de informações pela CPI aos agentes públicos do poder executivo o professor Diógenes Gasparini afirma abre aspas em suas palavras aspas não ser possível a convocação do presidente da república ante a falta de suporte constitucional sendo também impossível a convocação do governador do estado ou do distrito federal ou do prefeito pela inexistência de situação similar ou de princípio na constituição federal que pudesse servir de fundamento para tal prescrição na mesma linha de raciocínio o pretório excelso em julgamento recente de ação direta de inconstitucionalidade pelo seu órgão plenário declarou que aspas não podem os estados membros ampliar o rol de autoridades sujeitas a convocação pelo poder legislativo e a sanção por crime de responsabilidade por violação ao princípio da simetria e a competência privativa da união para legislar sobre o tempo fecha aspas portanto o entendimento predominante quer na doutrina como na jurisprudência é no sentido de que os chefes do poder executivo não são obrigados a prestar informações às CPIs de modo que o crime de responsabilidade em decorrência da omissão ou inconsistência de suas declarações voluntariamente prestadas ao contrário do que ocorre com os ministros e secretários não pode ser imputado ao presidente da república aos governadores do estado e do distrito federal e aos prefeitos tanto é assim que a própria procuradoria jurídica da assembleia e a procuradoria geral do estado lavraram pareceres no sentido de não ser possível a comissão requisitar o comparecimento ou a convocação do governador para as informações restando apenas a possibilidade de mero convite o que na prática foi feito e divulgado pelos meios de comunicação social ora se o governador de Santa Catarina não poderia ser convocado para prestar informações e o fez por liberalidade assim como os investigados e os acusados que não podem ser compelidos a prestar compromisso de dizer a verdade como testemunhas e por isso não respondem pelo crime de falso testemunho forçoso então é reconhecer que a autoridade máxima do poder executivo não pode responder por crime de responsabilidade em decorrência de informações oferecidas à CPI sobre as quais não tinha o dever jurídico de prestar por sobre isto é inegável que a CPI tinha como propósito e esse aspecto é importantíssimo a CPI tinha como propósito a investigação de fatos diretamente relacionados a atos comissivos e omissivos praticados pelo poder executivo a fim de apurar a responsabilidade de todos os agentes públicos que atuaram na compra dos produtos e serviços durante a pandemia inclusive o próprio governador Carlos Moisés haja visto ter sido frequente nas inquirições das testemunhas ouvidas durante o procedimento a formulação de perguntas sobre a ciência do governador sobre os fatos logo Carlos Moisés da Silva prestou informações à CPI na condição também de investigado motivo pelo qual devem ser observadas todas as garantias processuais penais consagradas na Constituição Federal e nos tratados internacionais de direitos humanos em especial o princípio da vedação à autoincriminação que destacar ainda que as questões afetas dos princípios das garantias constitucionais do acusado são matérias de ordem pública conhecíveis de ofício pelo próprio órgão julgador tendo em vista que são normas benéficas ao réu e que limitam o poder punitivo estatal no presente caso do processo de impeachment especificamente a folha de 2613 que em 22 de junho de 2020 o deputado sargento Lima no exercício da presidência da CPI encaminhou o ofício ao governador com solicitação de informações genérica e que não deixa claro que a pessoa do governador também estava sendo alvo de investigação no processo investigativo da CPI limitando-se essa comunicação à sua oitiva na qualidade de convidado para prestar esclarecimentos e auxiliar os trabalhos da comissão diante desse panorama não se pode admitir que das informações prestadas pelo denunciado sem que fosse advertido da condição de investigado e do direito às garantias processuais decorrentes do princípio da presunção da inocência e do direito de permanecer em silêncio e do direito de não produzir provas contra si previsto no artigo 15 incisos 57 e 60 e 63 da constituição federal configura crime de responsabilidade sob outra perspectiva é necessário pontuar que a questão afeta a informação prestada pelo governador no ofício ao legislativo acerca da data que tomou conhecimento sobre a aquisição dos respiradores e pagamentos de espadas está ligado diretamente ao primeiro fato contido na peça acusatória para a configuração do crime de responsabilidade sendo pois um elemento fático tendente a demonstrar a suposta concorrência do denunciado com a consumação do resultado danoso ao patrimônio público desta forma não se pode admitir também que em decorrência de aspectos que não são valorados para o exame da tipicidade de uma infração político-administrativa também resulta a configuração de outro crime de responsabilidade sob pena de ofensa ao princípio da vindação do bis em item segundo o qual ninguém pode ser condenado mais de uma vez pelo mesmo contexto fático pelo exposto impõe-se a inconclusão neste capítulo impõe-se a rejeição da denúncia no tocante a imputação do crime de responsabilidade em questão seja pela inconstitucionalidade do artigo 47 parágrafo 4 da constituição estadual seja pela manifesta atipicidade da conduta enquadrada pelo plenário da lesc no artigo 9 7 da lei 1079 passo a analisar agora a terceira acusação consistente na ordenação de despesas não autorizadas por leis sem observância das prescrições legais quanto ao processo licitatório frustrado para a instalação do hospital de campanha embora eu esteja trazendo uma versão resumida do conteúdo deste tópico e considerando já o também o avançado da hora tendo em vista que a matéria tanto deste tópico como do tópico seguinte da última imputação já foi exaustivamente debatido e tendo em vista o voto proferido pela eminente relatora a qual eu tenho a mesma a qual eu sigo neste aspecto e adoto a mesma linha de entendimento eu procurarei assim em breves pinceladas espancar este assunto a denúncia no caso contra o governador ela segundo consta da inicial seria pelo fato dele ter avalizado diretamente a contratação de entidade favorecida por procedimento maculado o viciado para a instalação e operação de um hospital de campanha no município de Itajaí que teve a participação da empresa Mahatma da entidade Mahatma Grande pontos que eu destaco acerca desta imputação ainda na fase incipiente do processo licitatório foram detectadas inúmeras irregularidades que foram apontadas em parecer pelo Tribunal de Contas do Estado todas descritas e enumeradas nos autos e que eu também reproduzo no meu voto mas que por reverência e brevidade deixarei de proceder a leitura com base portanto nessas irregularidades apontadas este processo licitatório que tramitava junto ao ao chefe a chefia da defesa da casa civil ele foi anulado e veio a ser rescindido de sorte que em termos práticos não produziu nenhum efeito está-se portanto diante de uma hipótese muito diferente da primeira acusação aquela que se refere a compra dos respiradores porque aqui ao contrário não houve contratação de nenhuma espécie nem verbal nem formal não houve pagamento não houve pagamento não houve pagamento e o e o procedimento ele veio a ser rescindido por nulidade após essas essas constatações pois bem outro aonde poderia entrar a a conduta alguma conduta que pudesse ser associada ou vincular o governador do estado de santa catarina a esta a esta a este procedimento visitatório pois bem de tudo de todos os elementos reunidos nos autos que se examina e se e se verifica o único ato praticado pelo governador de santa catarina consistiu em um despacho assinado pelo chefe da defesa da casa civil que conta ao final também com o aspas de acordo do chefe do poder executivo sendo esta a única participação do denunciado no processo de contratação mencionado no hospital de campanha única então como a administração pública acabou por reconhecer as irregularidades do procedimento de aquisição impugnada não não se vê como dar é fazer prosperar esse tipo de de denúncia ou ou de acusação e por tais razões tendo em vista que nenhum pagamento efetivo ou qualquer prejuízo financeiro houve pelo estado de santa catarina a conclusão que se chega é que não se a denúncia ou a responsabilização do do governador nem por omissão nem na conduta do dever de evitar o prejuízo poderia ter algum enquadramento porque sequer prejuízo houve então diante disso concluindo pela ausência de justa causa e tendo em vista que o propósito do legislador ao elencar os tipos legais da lei 1079 é apenas punir condutas mais graves e ofensivas da Constituição Federal que justifiquem sanções político-administrativas de retirada do mandato popular conferido e uma vez que a punição não pode ser direcionada a atos que não se enquadrem naquelas hipóteses legais é de se rejeitar de plano a denúncia para se apurar a responsabilidade do governador pela prática do crime de responsabilidade descrito no artigo 11 número 1 da lei 1079 referente a contratação anulada para a instalação do hospital de campanha de Itajaí ingresso agora no último na última acusação ou imputação que é a da ausência de ato que torna efetiva a responsabilidade dos seus subordinados quando manifesta em delitos funcionais ou na prática de atos contrários à administração pois bem essas imputações elas estão associadas aos fatos atinentes a já refalada mal sucedida compra dos ventiladores pulmonares bem o que se imputa o que se acusa ao chefe do poder executivo é a falta de iniciativa visando apurar a responsabilidade e eventual punição dos agentes públicos que participaram e foram responsáveis desta negociação desastrada sucede que os autos refletem e refletem de forma clara e inequívoca de que o poder executivo estadual ele instaurou vários processos administrativos ele tomou várias medidas a fim de deflagrar investigação preliminar destinada por ação dos supostos atos lesivos contra a administração pública inclusive ainda estão em tramitação sigilosa o fato do governador ter demorado o melhor dizendo ter tomado essa iniciativa 20 30 dias após terem ocorrido os fatos isso não elide a sua não culpabilidade em relação a isso porque o que interessa para o tipo penal é ausência de responsabilização e isso no caso presente não ocorreu porque ele tomou todas as medidas possíveis comunicando evidentemente através dos setores competentes da administração estadual comunicando as autoridades competentes acerca da famigerada contratação e ruinosa por sinal dos respiradores a fim de apurar as responsabilidades de toda a ordem de sorte que também neste tópico não diviso a presença de justa causa para a prática do crime de responsabilidade previsto no artigo 9º número 3 da lei 1079 desta maneira tenho que após o exame evidentemente superficial que comporta ser feito nessa fase do processo relativa a cada uma das infrações atribuídas ao denunciado conclui-se sim que a denúncia deve ser recebida apenas parcialmente para que este órgão julgador delibere após o devido processo legal e o exercício do direito de ampla defesa do chefe do poder executivo acerca da responsabilidade político administrativa antes de finalizar e apresentar em definitivo o meu voto penso ser fundamental frisar que o presente processo ele é um processo de impeachment ele é um processo eminentemente político inclusive em função naturalmente do que se apura e das próprias sanções impostas pela lei aos agentes políticos eventualmente condenados no caso específico do governador as sanções previstas em caso de recebida denúncia e julgada procedente na fase anterior do processo apenas são cabíveis as penas da destituição do cargo e da inabilitação para o exercício das funções públicas pelo prazo de até cinco anos penso mister fazer este esclarecimento notadamente a sociedade que nos acompanha porque muito se espera em termos de apuração dos fatos em relação a isto que constitui objeto do presente do presente processo correndo a solta a falsa impressão de que o processo de impeachment ele tem o condão de devolver aos cofres públicos do estado os 33 milhões de reais dos respiradores o que não procede o que perante a lei não procede complemento que a apuração de responsabilidades de outra natureza como são a criminal e a civil por atos de improbidade administrativa estão sendo estão tendo tramitação em outras esferas públicas de sorte que ao final e ao cabo saber se há qual será o resultado o que não haverá dentro deste processo e por último também gostaria de aproveitar essa oportunidade em primeiro lugar para render a minha sincera homenagem especialmente a todos os profissionais da saúde não não apenas não apenas deste país mas do mundo pelo ardo exaustivo e sacrificoso mister que vem desempenhando que vem desempenhando de forma estoica e admirável demonstrando um desprendimento e um espírito humanitário talvez jamais vistos portanto o registro da minha homenagem a todos eles a todos eles e não sem razão o meu sentido pranto e pesar por aqueles irmãos que deste plano partiram para outra morada com votos de fortaleza e que mantenham a esperança a todos os familiares enlutados senhor presidente apresento o dispositivo do meu voto nesses termos ante o exposto voto no sentido de receber parcialmente a denúncia apresentada em face do governador do estado senhor carlos moisés da silva para a deliberação deste tribunal especial de julgamento tão somente quanto ao crime de responsabilidade previsto no artigo 11 1 da lei 1079 50 por omissão imprópria na forma do artigo 13 parágrafo segundo inciso 1 do código penal relativamente ao processo de compra dos respiradores mecânicos que acarretou prejuízo ao horário público deste estado como consequente arquivamento da peça acusatória no tocante aos demais crimes de responsabilidade imputados na peça inicial este é o meu voto senhor presidente pois não obrigado desembargador Zanelato vossa excelência então para fins de registro recebe a representação em relação à aquisição dos respiradores tem a palavra para o seu voto o deputado Valdir Cobalchini senhor presidente desembargador Ricardo Rezler desembargadora Rosane Portela Wolf ministra uma relatora desembargadora Sônia Maria Schmidt colegas demais desembargadores colegas deputados servidores do judiciário do legislativo advogados da defesa da acusação da AB e público público em geral tentarei ser breve na medida do possível sei que imagino que todos devem estar querido